Não, não, não. Peraí. Você tá bem? Tô. Tô ótimo. Peraí, eu já volto. Sai daqui! Tom, tá tudo bem? Eu te conheço, cara? Não. Eu tomo conta de você há muito tempo. Quem é você? Eu sei que é legal. Sua avó era uma guardiã, Tom, que jurou proteger a humanidade. Agora, o dever de protegê-la é seu. Muito engraçado. É hora de começar o seu treinamento. É isso aí! Tá bom, peraí. Não, não, não. Peraí, como você sabia que eu ia sobreviver? Eu não sabia. Isso é um dragão? Exibida. Vai ser uma honra, guiar. Peraí, vamos comer dimensão? Nem tudo é o que parece, garoto. Somos os odíocos. Nós juramos proteger o guardião. Quem é o peso pena? Oi, eu sou Tom. Intolerante à lactose e guardião da figurinha rara do Steven Kahn. O quê? Sinto o poder dentro de você. Aí sim! Peraí, você não fala tão bem, né? Precisamos de você porque está por vir. Quem falou que o garoto não voa? Eu não sei se eu posso ser quem você precisa que eu seja. Sua avó acreditou em você. Está no seu sangue. Eu esperei mil anos por este momento. Eu sou o guardião. Nós podemos! Equipe Zodiac! Aí sim. Eu sou o guardião. Eu sei que está chegando. E eu falo que está chegando. Eu sei que está chegando. Eu sei que está chegando! Eu sei que está chegando. Eu sei que está chegando. Eu sei que está chegando. Aplausos. Saixão os inimigos rumôs para a pressionária. "...Explénios". Aplausos de silênios de salão.